Fala galera muito boa tarde a todos ótima quarta-feira para quem não me conhece meu nome é Alex Carvalho sou analista CNP aqui da CM e vamos juntos agora pontualmente falando a partir das 13 horas até 17 buscando as melhores oportunidades no mercado e aí tudo certo com vocês seja uma quarta-feira abençoada para todos vamos juntos boa tarde boa tarde boa tarde fala Flávio boa tarde originei Armando Reginaldo Alcides olha pelo like fala águia boa tarde Neilton galera do Zoom chegando também boa tarde a todos sejam bem-vindos começando mais uma quarta-feira aqui pela CM Capital vamos que vamos deixa eu já ampliar aqui a minha tela para vocês fala Nádia boa tarde galera índice nesse momento trabalhando próximo da região do zero a zero tá do da linha d'água ele começou o dia com leve gap de alta perdeu linha d'água ali e depois desceu bastante tá perdeu linha da quem dozinho pesado engolfando todo o movimento anterior bastante volume de venda acabou pesando aí e caindo quase né dando para fechar praticamente mil pontos no índice tá deu algumas oportunidades de retornar média para baixo agora começa a mostrar um pouco mais de força compradora querendo voltar ali testar região de linha d'água tá um pouco longe das médias vamos ver o que que ele mostra para gente eu fico um pouco mais otimista na compra do índice a partir da linha d'água tá lá abaixo desse ponto ainda penso mais vendas para ele beleza o dólar começou praticamente no zero a zero né acabou perdendo a linha d'água também chegou a andar alguns pontos ali voltou foi para cima da linha d'água não sustentou segurou naquele ponto de resistência do dia de ontem né aquela região do 5 7 27 ali tá o 5 7 30 acabou perdendo a linha d'água de novo e veio para buscar pesando aí então continua trabalhando no cenário mais negativo o dólar até então ponto de suporte para ele essa região de 5 6 5 6 90 até o 5 6 8 6 ali tá essa região de suporte é região de suporte para o dólinha beleza o dólar um pouco mais chato da gente operar hoje né mais lateral o índice no ponto que está dá até para a gente começar a considerar retornar média para ele tá ou defesa da linha d'água para defesa da linha d'água teria que ser um pouquinho mais longe ali tá um pouquinho mais mas fazendo teste mesmo na linha d'água que não chegou a fazer tá então por enquanto eu vou aguardar ver se ele vai confirmar para mim esse fundo mais alto aqui pensava voltar a pensar em compras no índice acima da linha d'água beleza e fala daniel boa tarde e não tô de barba sem nada só só diminui ela mas de barra fala lua boa tarde roberto flaviano adri rosângela boa tarde michael salve joão vamos que vamos a gente inclusive está trabalhando acima da média de 9 tá galera trabalhando acima da média de 9 tem se sustentado nessa região ponto próximo da linha d'água para a gente poder fazer entrada vamos ver como é que ele se comporta nesse ponto beleza já deu um retorno à média aqui embaixo né o primeiro ponto seria na região dos 940 para entrar já andou aí mais 400 pontos desse último movimento dele fala marcão boa tarde se romper a linha d'água considera o rompimento tá vai ser o terceiro teste né dá para considerar o rompimento a defesa né para defesa ficou um pouquinho mais longe ali eu gosto quando realmente faz o teste na linha d'água o pavio fica na linha d'água não quando fica tão longe assim tá e fala já aí boa tarde o francisco boa tarde mael sejam bem-vindos pessoal dólar bem boladinho com as médias né então tá mais um pouquinho mais complicado para gente pensar em operações no dólar nesse ponto aí tá galera nossa agenda de hoje tivemos dados aqui 9 horas 10 horas da manhã da nacional IPP e PMI o composto tá e do setor de serviços também não é um dado que impacta tanto o mercado que diretamente falando tá do nosso nosso intraday afeta o mercado mas não diretamente nosso intraday tá o prévio do IPP 2.16 veio abaixo 1.31 PMI composto em relação ao mês de dezembro 52 veio dentro das expectativas do mercado e o PMI setor de serviços também 53.6 veio 53.6 tá um dos dados mais relevantes aí na parte da manhã foi às 10h15 nos Estados Unidos variação de empregos privados o conhecido ADP né que a prévia ali do payroll o prévio era de 505 veio quatro aliás é o prévio de 505 projeção de 400 mil novos empregos e veio 807 muito acima do que era o esperado para o mercado tá certo temos também tivemos também meio de meio dados de o estoque de petróleo bruto tá o mercado projetava em torno de 3.283 milhões de barris veio menos 2.144 e o dado mais relevante que a gente tem hoje aqui às 16 horas temos atas do funk trazendo nova nova política né de juros para os Estados Unidos para esse ano beleza então vamos ficar de olho aí o dado mais importante para o dia de hoje e também na nossa tarde aí às 16 horas a divulgação data do funk tá certo fazer aquele nosso giro rapidinho pelo mundo ali é sempre nesse momento trabalhando no cenário negativo 0.12 o índice do medo 0.12 de alta nasdaq nesse momento 0.73 de queda Dow Jones ainda continuando aquela alta dela de ontem 0.19 lá no Reino Unido 0.23 de alta Alemanha 0.70 França 0.88 Itália 0.93 Espanha 0.12 de alta tá cenário cenário europeu bem positivo ali lá na Ásia cenário misto tá muito impulsionado ali somente para o Japão tá segurando o Japão Coreia do Sul tá brigando ali um pouco já 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 fechou ficou brigando um pouco fechou no negativo né Japão fechou 0.10 positivo tá mas Shanghai Hong Kong e Coreia do Sul fecharam no cenário negativo petróleo WTI 1.70 de alta nesse momento cotado a 78.28 petróleo Brent alta de 1.54 cotado a 81.23 nossa paridade dólar real caindo nesse momento tá 0.27 de queda cotado a 5.6620 e a paridade euro real cotado a 6.4196 alta de 0.20 para fecharmos Bitcoin queda de 0.63 nesse momento ainda trabalhando ali naquele cenário dos 46 mil dólares tá 46.475 nesse momento beleza esse foi o nosso giro rapidinho vamos ficar de olho para o índice preço nessa região de olho para o dólar ver se ele perde esse ponto de suporte confirmando esse ponto de suporte tá ele já vem fazendo fundos mais baixo no dia de hoje também não consegue renovar topo ainda então me chama atenção para mais vendas no dólar principalmente perder essa região de suporte aqui na região do 90 até 86 tá fala André de Castro boa tarde valeu pelo like fala Júnior valeu pelo like partiu o zoom boa fala Orival boa tarde Júnior fala Ralf boa tarde vou botar o dólar está chato tá tá bem travadinho né bem travadinho nessa região o índice deu um pouco mais de movimento ali ficou mais vendedor na parte da manhã deu boa oportunidade para a venda agora para compra ele deu um de retorno à média ali vamos ver se ele continua esse movimento dele autista então tá como eu falei eu penso mais compra no índice rompendo a linha d'água abaixo disso ainda continuo pensando em vendas e fala Andrade boa tarde feliz 2022 para você também galera do zoom também chegando por aí Eric boa tarde Júnior já deixou o like lá já veio para o zoom muito bom o índice nos 60 minutos galera deixou bastante pavio tá um pouquinho de de sinal comprador ali para gente falta um volume ainda mais expressivo para continuar esse movimento dele autista tem espaço ainda tem até ver o ap lá para cima ainda ver o ap mensal ajuste também tá lá para cima 104 400 junto bem próximo ali com a nossa linha d'água tá então pode ser um ponto de defesa dele que romper essa região então primeiramente e o dólar ainda está brigando ali na região da vwap né temos a vwap ele não no bola 5700 já é um ponto chato um ponto que segura o preço e temos e também a a média de 9 ali tá tá bem segurando pela média de 9 ali no 15 minutos e fala Vladimir boa tarde Eduardo Marcelo e pensa em mais quedas para ele também tá Andrade pensa em mais quedas para ele mas ele tem que perder esse ponto de suporte para mim tá no 15 ele chegou a andar um pouco ali deu um retorno na média no 15 15 minutos chegou a andar um pouquinho e foi antes de abrir a live chegou a andar em torno de 6 pontos estaria protegendo ele sair tirado do preço de proteção agora a gente não tem nada no 60 bem bagunceiro dólar também não mostra muita coisa para mim a gente tem que aguardar e fala carlos boa tarde jorge sejam bem-vindos quarta-feira já em galera semana tá passando bem rapidinho lembrando que essa semana temos payroll e baixei o setup porência da configuração do dólar e o índice antigo a beleza carlos só trocar tá troca e a gente salva antigo mas eu salvei ontem estranho e eu vi qual que foi para vocês aqui galera qualquer coisa eu mando um novo lá e deixa eu ver qual que foi o arquivo o que eu salvei ontem e então quatro do 2022 mesmo mas é só substituir o contrato tá estamos na letra G de ambos os ativos G22 fala Walter boa tarde estou verificando isso aí Walter mas creio que sim vamos ver se vai dar certo a gente fazer uma participação lá na parte da manhã tumulto a live do Pedro fala Valdinar boa tarde Gilvan o lá índice recusando perder o ponto de suporte índice tentou chegar próximo da linha d'água não está conseguindo começando a perder força ali novamente na compra tá hoje Nilce já está vendido no índice é um ponto de venda que eu queria no índice ali era de defesa da linha d'água mas como ficou um pouco longe né um pouquinho mais complicado tá da gente pegar essa entrada fala iniciante boa tarde não estou de fora ainda os dois ativos por enquanto sem operações vendeu nesse ponto Genilce perdendo a mínima do que é do negativo ali tem o bola do índice aí tá 104 mil também pode segurar um pouquinho fala escolhidos boa tarde comprar o índice agora prefiro comprar se ele não perder as médias eu continuo pensando em compra tá se ele continuar esse movimento aí eu continuo pensando em compra já recusou o topo ali o volume a gente ainda tem um pouco mais na compra ele rompeu as tendências de baixo dele que ele estava no dia né rompeu essa tendência de baixo vamos ver então se ele continua a fazer esse movimento aqui pra gente tá se não perder as médias aqui e voltar fica interessante se ele perder as médias pra baixo ali começa a bagunçar vendeu no 130 é teve um pouquinho é exatamente ali eu ia vender no 120 aproximadamente no 120 do índice tá vendido abaixo da estrela no dólar Marcão era um retorno da média né ele chegou a andar eu acho que teria tirado o preço de proteção já tá tá falhando esse ponto de suporte vendeu no 95 tá é problema que tem esse ponto de suporte tem a média de 200 no 15 minutos tá logo aqui embaixo no 85 tá segurando operação ainda o stop ideal acima dela tá acima desse movimento 5707 tá se ele voltar nessa região aqui de suporte na região do 87 5.087 protege a operação tá e deixa aí o 9.2 é muito parecido com o retorno da média tá na verdade tem gente que chama de retorno da média eu chamo de retorno da média e a gente chama de 9.2 o 9.1 quando você tem uma sequência de candles deixa eu fazer um movimento aqui de venda uma sequência de candles negativos tá e um candle positivo com mais força ele faz esse movimento da média ele fecha acima da média tá de 9 então esse é o 9.1 o 9.2 é pra direção do movimento tá o 9.1 reversão do movimento o 9.2 é o retorno da média né que eu passo aqui pro pessoal então nesse exemplo aqui mesmo do dólar tá é uma estratégia pra movimento direcional então pra seguir tendência então este aproveitando esse movimento aqui ativo testa média testa média de 9 e volto a perder mínimas de candles anteriores pra continuar o movimento primário dele tá ficou mudo como é que tá o som pra vocês aí galera normal o Gilvan tá falando ali que ficou mudo o som normal normal som ok ah valeu galera Gilvan dá uma olhadinha aí pode ser alguma configuração do seu computador ou aparelho que você esteja acompanhando beleza pra galera aqui tá normal fala Armando boa tarde ah foi o seu né não beleza beleza galera quem me deu no índice naquele ponto coloca no zero tá coloca no zero dólar querendo ganhar um pouquinho de força né na compra não tá querendo perder esse ponto de suporte não índice tá chegando na VWAP então fiquem de olho aí tá pra essa região dos 900 pelo menos proteger a operação tá galera quem tá no índice quem entrou naquela a perda da linha d'água ali defesa da linha d'água temos a VWAP aí logo abaixo tá pra ele região dos 900 pode dar uma seguradinha fala Jorge boa tarde fala Jorge como estamos a semana a semana começou muito boa pra mim não diazinho travado ontem segunda-feira também um pouquinho travado segunda-feira foi um pouquinho melhor mas ontem foi não foi legal não tá iniciante não não passei nenhuma ainda tá só comentei dessa aqui que eu tava pensando em vender o índice nesse ponto mas tava um pouco longe da linha d'água tá mas não passei nenhuma não esperando o índice desse dia e não queria que ele perdesse as médias né galera ponto chato tá ponto chato ele não perder as médias continua valendo retorno à média tá pra gente pensar em compra pra ele aí temos espaço até a linha d'água ele não perder as médias eu passo ali retorno à média pra ele de compra fala Marcelo boa tarde Lidiane boa tarde valeu pelo like dólar ganhando força rompeu a VOAP mensal a diária tá buscando ali a linha d'água um bom ponto pra vender o dólar Paulo é isso não a linha d'água é o fechamento do dia anterior não ajuste tá meu ajuste tá um pouquinho diferente ó a linha d'água ela tá no 435 o ajuste do índice tá nos 400 tá um pouquinho diferente ali galera vai fechar o candle assim do índice eu vou passar compra tá volume na compra tá aumentando tá mantendo ainda acima das médias não perdeu romper máximo desse candle comprador vou passar a compra pra ele tá de retorno na média ó a compra no índice 0,80 104 0,80 a compra no índice o stop vai ficar abaixo desse pavio 103 925 tá 103 925 é o nosso stop a compra no 0,80 são 155 pontos de stop primeiro objetivo 155 pontos também de parcial tá parcial vai ficar no 240 é isso 235 tá 104 235 é parcial retorno na média no índice para compra 104 0,80 acionou a minha compra ali o stop tá no 103 925 parcial 104 235 tá tem espaço ali até a linha d'água pra ele voltar a fazer um teste vamos ver se ele vem fala Gerson boa tarde Gia boa tarde comprou no bola escolhidos fala Renan boa tarde galera chegando por aí sejam bem vindos isso Divan passei a compra no 0,80 tá retorno na média ali pelos 5 minutos deixou o pavio ele não perdeu a média no que no anterior né tá pesando ali agora voltando no bola mas ele não tinha perdido as médias tá deixou o pavio segurou pela view app também tá logo abaixo ali Divan pra inserir a média só clicar no gráfico que você quer inserir tá e digita média móvel clica no gráfico digita média móvel vai aparecer vai pedir o período eu trabalho com a de 9 e 21 exponenciais então vai pedir o período você insere a média dá um enter 9 exponencial a 9 eu trabalho na cor verde e a de 21 também exponenciar o trabalho na cor vermelha tá qualquer média é só fazer isso a maioria dos indicadores você consegue inserir assim é a gente está falhando ele retorna a média já né stop do índice 925 tá galera topo duplo abaixo da linha d'água deste movimento aqui sim mas ele confirma rompimento de topo duplo só lá nos 700 né perdendo aqui a região 725 tá quer perder na linha do pescoço do índice já começou hein você pode colocar o indicador que chama prior coach paulo assim ó prior coach aí você pode colocar uma configuração fechamento tem o prior coach ajuste e o fechamento dia anterior o dia anterior é o ponto de 0 a 0 tá ou seja o ativo vai abrir no dia de hoje a partir do fechamento do dia de ontem pra cima ele tá positivo no dia fechamento pra baixo tá ele tá negativo no dia então é um ponto de briga um ponto de suporte resistência ali também relevante tá o rompimento ou a defesa desse ponto pode trazer pra gente um bom movimento tá como foi no índice hoje como foi no dólar também o dólar andou menos o índice andou bem mais a partir do rompimento só pode trazer um bom movimento sim bom movimento o índice oi o dólar ganhou um pouquinho de força né galera o problema que o dólar já fez vários testes na linha d'água hoje tá o rompimento pode trazer também ali um ponto interessante para ele ele tem o ajuste do dólar tá lá em cima tá lá no 24 e tá lá no 24 ajuste ele tem espaço tá com volume na compra barras boas compradoras nos cinco minutos e ver como é que ele vem e aí e fala mesmo uma boa tarde e fala josé boa tarde eu não trabalho com a variação tarde porcentagem você pode puxar o fibo e pode usar o fibonacci mas eu não trabalho com a variação do dia não para mim não importa se chegou no 1% de queda se chegou em 0,5% ou 1% de alta não tem estratégia baseada na porcentagem no índice IG News também estou também estou comprado no índice esperando o primeiro objetivo do índice R$1.435,00 vamos ver se ele dá continuidade está com muito pavio no 15 ele defendeu bem a VWAP da olinha mostrou força rompeu as médias rompeu o VWAP testando a linha d'água ali o 2MV frequência já é boa valeu é índice xixi lento o dólar não rompeu a linha d'água está na média de 205 minutos nada a fazer nele dólar lateral no dia fala Julião boa tarde valeu pelo like se o dólar não romper a linha d'água e romper a mínima do que no anterior é defesa da linha d'água a gente pode pensar em venda para ele se ele romper é rompimento da linha d'água mas ele já fez alguns testes dá para a gente considerar esse porque ele está com bastante dificuldade de passar desse ponto está com bastante dificuldade de passar desse ponto principalmente até essa região de fora do índice principalmente a região do 24,5 já começou falhando retornamento na média beleza boa tarde fala Pedro Gilvan como coloca a linha d'água indicador que chama prior coach fechamento de anterior deixa eu colocar aí no chat para você indicador prior coach fechamento de anterior assim ó tirou cinco pontos escolhidos é o meu não deu para proteger ele não chegou não dá acho que só dez pontos ali não deu nada vejo vendo para o dólar perdendo a mínima desse candle tá galera defesa da linha d'água tem a média de 200 aí não conseguiu fechar nem no 15 ele fechou ainda tá rompendo a linha d'água perdendo a mínima do candle vejo vendo para ele tá longe das médias tá um pouquinho esticado vejo vendo para o dólar rompendo a região do 5707 tá stop de seis pontos né para ele entrada do índice foi 104,080 né saímos nos 925 é índice perdeu a VWAP agora começou a ficar bagunceiro o índice tá galera perdeu as médias perdeu o VWAP de novo não tá sustentando tá conseguindo manter altíssimo índice não tá no Eita índice Ô louco Pesou, hein Índice vai subir, Genilson? Não sei não, cara, ainda vai com a barra dessa A barra dessa do índice Já mudou totalmente Perdeu o ponto de suporte anterior Voltou a testar o suporte lá na região de 600 O volume na venda aumentou pra ele Saiu, né É, pesou bastante ali Depois que você perdeu a VWAP não fazia sentido a gente continuar, né VWAP tava nos 900 Stop nosso ainda tava um pouquinho antes 925 Pelo menos essa região também acho que tem força pra testar lá, tá, Guilherme? Dólar com bastante força compradora Bastante força compradora Fez um rompimento pra venda Um rompimento pra compra E um outro pra venda, né Já fez três toques o dólar, né O problema é esse Pra rompimento Pegar rompimento do dólar Eu já fiz mais de três testes, né André, não passei compra porque a minha estratégia mandou comprar, tá Você não é obrigado a entrar Analista também toma stop Toda a estratégia passível de falhar, galera Mas a estratégia 100% Fala Adriana, boa tarde Fala Adriana, boa tarde Boa, vai acompanhar pelo Zoom Melhor, né Não tem delay Não esquece de deixar o like lá no YouTube, não Mas o Zoom é bom que não tem delay, né Já baixou? Já configurou a plataforma? Álvaro, agora eu tô de fora do índice Não tenho compra pra ele, não Perdeu as médias Volto a pensar em venda pra ele Tá? Só não tem o ponto de venda nesse momento aí Perdeu a VWAP, perdeu as médias Não conseguiu recuperar pra linha d'água ali Volto a pensar em venda pra ele Mas não dá pra vender agora, tá? Ainda mais que esse pavio que ele tá deixando aí Galera, o dólar tem espaço pra ir até a região dos 25, tá? Que foi topo anterior Rompeu a média de 200 Tá uma barra gigantesca de compra nos 60 minutos 60 minutos tá bem bonitinho do dólar, né? Continua esse movimento, tá? Tem espaço até o 25 Ó, vou passar a compra nele, tá? Desse, pera aí dólar, me espera Vou passar a compra desse rompimento Stop vai ficar um pouquinho maior, tá? A compra 5,715 do dólar Compra no 5,715 Stop 5,717,50 São 8 pontos 5,715,50, tá? Entrada pro dólar A gente tem espaço ali até a região dos 25 Pra fazer a parcial, tá? A parcial vai ficar no 23,50 Aciona no 15,50 A compra no dólar Stop no 5,717,50 E alvo, primeiro objetivo no dólar 23,50 Praticamente no ponto de entrada aí Só não tô querendo me executar, né, Dolinho? Bem forte pra continuar essa alta do dólar Forte no 60, forte no 15 Tá no ponto de entrada aí, tá, galera? Passei a compra no 15,50 No 16 também vale, tá? No ponto que está Vai ficar meio ponto mais caro o stop aí Mas no 16 também dá 15,50 Compra Stop do dólar 5,717,50 Alvo Primeiro objetivo 23,50 Exatamente, Renan Exatamente, Renan Sim, escolhidos Por isso que eu já usei daquele pavio, né? Já usei desse pavio aqui Perdendo as médias Perdendo a VOA Não fazia sentido continuar no índice Guilherme, vale sim Vale apertar o stop sim Mas como é a média de 200 Ele pode voltar pra testar Eu não tô querendo apertar demais, não, tá? Ele voltar pra fazer teste aqui na região dos 18, 19 Aí a gente consegue talvez até colocar no zero já Tá? Já vai ser 3,5 pontos ali aproximadamente Talvez a gente consiga até proteger É só por ser a linha d'água média de 200 Pode voltar pra testar essa região Tá? Se continuar a subir Vamos ver se ele dá continuidade nesse movimento Volume de compra Bem maior no 60 No 15 Tá? Tá? Tô mantendo o stop do dólar lá, tá? Mantendo o stop do dólar Tô indo no 5707,50 E alvo no 23,50 Índice tem que esperar ele decidir agora, galera No 15 Tá deixando o pavio nessa região E já chegou a perder a VOAP ali Tá deixando o pavio nessa região E aí Às vezes Valeu, Dreyka, valeu pelo like Sim, Lucas, essa região do dólar Tem sentido, né Tem sentido Principalmente até o 25, tá Do 25 ele tá mais difícil de passar Mas o ponto pra ele Ele tá sendo a linha d'água, né Linha d'água tem segurado Bastante, deixou pavio Sim, é um M sim, tá Assim, não dá pra gente considerar um M nos 5 minutos, Antônio Realmente porque o topo duplo Como o nome já fala É uma figura de topo, tá Aqui no índice, no dia de hoje A gente não tem essa figura Se a gente puxar um gráfico maior A gente não tem essa figura A gente não tá no topo Não estamos trabalhando no topo do índice Para o dia de hoje A gente tem esse movimento aqui Tá fazendo topos e fundos descendentes Rompeu essa LTB Começou a fazer topo e fundo ascendente Testou a linha d'água Tentou testar de novo Tá, e aqui pesou Fez esse movimento aqui Chegou a perder a linha do pescoço aqui Considerando esse M? Sim, tá Só não dá pra considerar um M perfeito Porque a gente não tá no topo Mas é um M É uma correção dupla aqui Desse movimento de alto Desse primeiro movimento de alto dele aqui A gente tem o M perfeito Quando realmente a gente tá no topo Tá chatão, né, Wilson? A gente ficou complicadinho de operar aí Sim, Guilherme Com certeza Quanto mais pontos eu tenho ali Que podem segurar o preço E esses pontos são rompidos Me chama mais atenção ainda No caso do dólar, por exemplo A gente tem a linha d'água com a média de 200 Tá? Me chama atenção nessa região Então ele já mostrou força O volume pra mim tá maior comprador no dólar Com certeza O princípio da bipolaridade, né Se rompeu Onde era resistência Pode voltar ali pra ser suporte Tá? Então por isso que eu prefiro deixar o stop Um pouco mais abaixo ali Da média de 200 Boa, Álvaro Segura na compra? Deixa aí Vai protegendo Deixa aí Fala, Dazil Boa tarde Perdeu um loss Um loss pequeno no índice E estamos no dólar Tá praticamente no nosso ponto de entrada Praticamente não Está no nosso ponto de entrada A entrada foi no 5,715 5,715 5,715,50 Tá? Primeiro objetivo do dólar 23,50 Luciana, linha d'água É o fechamento do dia anterior Então no caso do dólar Esse ponto aqui O dólar tá um pouquinho mais difícil de ver Deixa eu puxar o do índice Esse ponto aqui Foi onde o índice fechou no dia de ontem Tá? Fechou com esse candle aqui Então a partir desse ponto O ativo está trabalhando positivo no dia Abaixo desse ponto Ele está trabalhando negativo no dia O rompimento dessa região Ou a defesa pode dar boas operações Primeiramente o índice deu Rompimento de linha d'água Tá? Rompeu a linha d'água pra baixo Venda Ele chegou a cair aí praticamente mil pontos Tá? Talvez teria te saído antes aqui Mas pelo menos 300, 400 pontos Teria pegado nessa venda Segunda estratégia É a defesa da linha d'água O ativo Vem pra fazer o rompimento Que no caso seria pra compra Não consegue romper Deixa pavio Perde a mínima do candle Tá? Também Venda É contra o movimento Então essa é um pouquinho mais perigosa Tá? Sim, tem funk às 16 horas Tem ata do funk às 16 horas Galera, o dólar tá andando aí 3 pontos e meio O primeiro objetivo é com 8, tá? 4 pontos agora Vou proteger o dólar com 6 pontos 6 pontos eu coloco Stop no zero do dólinha, tá? Índice tá dando mais um retorno à média, né? Pra venda Tá dando mais um retorno à média pra venda Querendo perder esse ponto de suporte O problema é só o ponto que o índice tá ali Tá um ponto chato, né índice? Tá um ponto chato Ó, eu vou passar a venda no índice Já falhou o retorno à média hoje Tô passando esse outro, tá? 103,685 É o que eu falo Não tem como a gente ficar escolhendo a estratégia 103,685 a venda no índice O stop No 103,935 Vai dar quantos? 250 pontos, né? 250 pontos, tá, galera? Me acionou ali 103,685 Pra venda do índice O stop no 103,935 E nossa parcial 103,430, tá? Pra venda do índice O dólar chegou a andar 4,5 pontos, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui 5 pontos É, chegou a andar 5,5 5,5 Galera, vou colocar o stop do dólar no zero, tá? Falei que protegia com 6 Chegou 5,5 Ó, só meio pontinho, tá? Operação do dólinha protegida Meio pontinho ali Stop do dólar vai pro zero O primeiro objetivo do dólar era 8 pontos, né? Chegou a andar 5,5, tá? A região do dólar é um pouco mais difícil de ele passar, tá, Guilherme? Por isso que eu coloquei no zero Tá andando aí novamente 4 pontos 4,5 Então coloquei no zero ali, tá? E o índice na venda tá no preço de entrada Primeiro objetivo no índice 103,430 O objetivo do dólar, o primeiro, é no 23,50 Operação do dólar tá protegida O índice ainda tem que aguardar Fala, Hildo, boa tarde Valeu pelo like Índice no ponto de entrada O dólar tá andando ali 3,5, 4 pontos A operação do dólar já está no zero Índice Tem esse ponto de suporte pra ele passar Ah, então pode dar seguradinha no preço Na região dos 500 Dos 600 Tá? Região dos 600 Perdendo esse ponto ali Ele pode vir buscar Mais região pra baixo Ou até mesmo mínima do dia, tá? Lembrando que a nossa parcela tá antes da mínima do dia Por isso que eu passei a venda Temos espaço Dólar andando aí novamente 5 pontos 5,5 Quem quiser adiantar a parcela do dólar, tá galera? O ponto é ruim Não é o ideal, tá? Ou pelo menos proteger a operação Fala Flávio Boa tarde Se você estiver superando a defesa da linha d'água No índice de hoje Você faria o barra, barra? Eu gosto de fazer o barra, barra, tá? Eu gosto de fazer o barra, barra Ou pelos 15 minutos, tá? Quando tá muito difícil de apertar Eu vou pelos 5 mesmo, normalmente Ou pelos 15 Teria feito o barra, barra Teria me tirado... No 930 ali, né? 935 Teria tirado nessa região Daria... É, em torno de 270 pontos, né? Fora parcial A gente testou o ponto de suporte Tá deixando o pavio Vamos ver se ele continua a pesar A operação do dólar já tá protegida, tá galera? A entrada foi no 15, 15,50 Primeiro objetivo pro dólar 23,50 Mas a operação do dólar já tá protegida O índice tá no nosso preço de entrada ainda Fala um alfa, boa tarde O preço do mini-contrato pode subir nos últimos dias? Se a gente for olhar o índice, não Tá? A tendência do índice Se a gente puxar o gráfico de 60 minutos Gráfico diário No índice futuro Ainda continua de queda Tá um movimento mais forte O movimento mais forte ainda continua de queda No gráfico diário Então pra gente realmente confirmar alta Para o futuro Ele teria que romper essa região de 110, né? Seria mais significativo, tá? Romper a região de 110 Galera, quem tá no dólar já protegeu a operação? Chegando ali próximo da nossa parcial Tá no 23,50 São oito pontinhos Oito pontos no dólar dependendo é muita coisa, né? Valeu, Tamar, boa tarde, Everton Valeu, Adriana, pelo like Tá cortando o microfone do Zoom? Já me falaram isso em outra live Não fiz nada pra mudar isso, não Índice andando 40 pontos Daqui a pouco a gente aperta stop, tá, galera? O primeiro objetivo do índice é 250 pontos Tá? Proteger o índice ali com 100 pontos 100, 150, tá? Deixa o dólar aí Tá andando aí pra gente 5 pontos e meio 6 pontos Deixa ele ir Deixa o índice trabalhar também É, primeiro objetivo do índice 250 pontos Fala, Glauber Boa tarde A gente tá com a plataforma Boa Vou explicar um pouco sobre o volume O volume profile Eu não uso, tá, Glauber? Tem bastante tempo que eu não faço estudo com ele, na verdade O volume que eu tenho usado é o volume financeiro Pode ser algum atalho que ativa Push to talk Tá, vou olhar, Guilherme Vou olhar assim O dólar segurando, tá, galera? Protege a operação Deixa ele trabalhar Mas coloca no zero, tá? E o índice deixa ele vir também Por enquanto não dá pra proteger, não Agora sim Índice Quantos pontos? Já veio 100 aqui Perdendo ponto de suporte Deu, né? 130 130 Galera, vou proteger o índice também, tá? Stop do índice Vai para o zero Tá? As duas operações protegidas A venda do índice A venda no índice E a compra no dólar As duas operações protegidas Deixa aí, galera Deixa aí Lembrando, o primeiro objetivo no índice É no 430 O primeiro objetivo no dólar É no 23,50 Fala, Vitor Boa tarde Valeu pelo like Fala, Tairini Boa tarde Bora, Dolinha Chega lá no nosso objetivo Fala, Lucas Boa tarde Galera O índice eu coloquei no zero Tá? Cinco pontinhos O dólar também Tá meio pontinho Protegido Ponto de suporte Para o índice aí Vamos ver se ele vem para perder Não fechou Tá abaixo ainda Por isso que eu protegei a operação ali também O dólar já deu uma cansada, né? O dólar já está meio cansadinho nessa região O volume já deu uma caída Fala, José Boa tarde Valeu pelo like Bora, Dolinha Só mais um ponto Só mais um pontinho Sete pontos no Dolinha Fala, Prisma Boa tarde Chegando agora Sim, foi de rompimento Da linha d'água Foi de rompimento Da linha d'água Prisma Ele veio com um movimento Muito forte de compra, tá? Por isso que eu passei Ali essa região Ah, Dolinha Meio ponto Galera Meio ponto Para fazer parcial no dólar Vocês sabem como Esse meio ponto Para a minha parcial Dolinha está no meio ponto Da parcial aí Tá? Fala, Ricardo Boa tarde Valeu, Yasmin Lembrando, pessoal Do like Quem puder deixar o joinha Quem ainda não é inscrito No canal Se inscrever também Para ficar bem informado Aqui na Semicapital Não perder nada Ativar o sininho Temos conteúdo Para vocês O dia todo Deu para fazer A parcial no dólar, galera? Ah, ficou por um suspiro Ali, né? Respondem para mim aí Alguém chegou a fazer A parcial no dólar? Fez pau É, a minha por meio ponto Sempre fica, né? Eu vou te falar Davi, não Dá para entrar no índice Agora não, cara Nossa operação chegou A andar mais 150 pontos Tá? Ó, estou de fora do dólar Galera Tirou ali no preço De proteção, tá? O dólar Tirou no preço De proteção Índice já está rolando Tá? Não dá para entrar no índice Agora não Ele já foi mais 50% Do nosso primeiro objetivo Chegou a andar 165 pontos Tá? Então já muda a configuração Se ele voltar ali Mesmo que ele volte No preço nosso de entrada Ele vai nos tirar Da operação A gente já está protegido Então dólinha Tirou no preço De proteção Índice Volta a pesar Índice Essa região Do dólar Chegou bem cansado Né, galera? Boa, Marcelo Fiz 100 pontos No índice Tá posicionada, Ilda? Tá em alguma operação No momento ou não? A operação do índice Já está protegida, tá? A do dólar já estava Tirou a gente No preço de proteção A do índice Já está protegida Mas alguém está protegida E aí 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 Mas alguém chegou a fazer a parcial, galera, no dólar? Naquele ponto que eu falei? A minha chegou a ficar meio ponto, mas alguém fez? Estou de fora do índice também, tirando o preço de proteção. O Jornal fez, o Marcão fez. Fala, Lucas. Boa tarde. No dólar perdi 30 e ganhei 20. Prejuízo de 10 pontos, Marcelo? Fabrício, uma coisa que eu não levo muito em consideração é taxa de acerto. Tá? Ah, índice sério mesmo? Índice dólar, galera, zoaram aí com a gente agora. Uma coisa que eu não levo em consideração é taxa de acerto. Se a estratégia tiver um payoff interessante, você pode ter uma taxa de acerto menor que 50% que você fecha um mês positivo. Tá? Graças a Deus a gente vem fechando aqui acima de 50%. No mês passado foi em torno de 60% para os dois ativos. Dólar um pouquinho mais. O dólar tem respeitado mais. E aí, índice? Foi só me tirar e voltou a pesar. O dólar também... Tem que elogiar, né, Ralf? Tem que elogiar o dólar. Fala, Lilo. Boa tarde. Antônio, boa tarde. Boa, Fabrício. Só com 250 pontos. 5 mil dólar. E aí, índice sacana. Tá entrando volatilidade agora, tá, galera? Deixa eu anotar essa do dólinho aqui que eu não coloquei. Não tem no índice nem no dólar as últimas. É, virou bagunça. Olha o pavinho que ele tá deixando ali agora. Hilda, se o dólar não te tirou, a parcial é no 23,50, tá? Se o dólar não te tirou, a parcial é no 23,50. Mas a operação nossa ali já tava protegida. Já tava no zero. E na risca, né, Dolinha? Tá? Se você quiser adiantar a parcial também, vale adiantar a parcial do dólar aí, porque ele já tá segurando bastante. Bagunça no índice, hein? Bagunçando o índice. Tá? Tá? É, ele que agora não. Temos quatro horas. Programado somente quatro horas, a ata do FONC. O índice foi retorno à média de venda. Temos no zero. Se não pegou a saída de vocês no dólar, galera, continua. Mas a operação já tava protegida, tá? Tem venda no dólar, Juninho? Não vejo. Agora não vejo, não. No 15, ele deixou uma 2G. Tá chegando no ponto de resistência aqui, que pode sentir voltar a pesar? A região dos 25? Sim. Tá? Mas ele veio mais forte na compra, né? Veio mais forte na compra. Barra boa no 15 minutos. No 60, então, nem se fala. Deixou uma barra boa, rompeu no média de 200. Linha d'água, as duas médias. Rompeu a VWAP. Enquanto eu não vejo venda pra ele, não. Tá? 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 Davi, o payoff é o número de operações, tá? Média de operações vencedoras pela média de operações perdedoras. Tecnicamente falando, né? Em números, um payoff interessante é acima de 1, tá? Mas você também consegue fechar o mês com payoff abaixo de 1. Mas acima de 1 é o ideal. Você contabiliza quando fecha meio ou cinquenta pontos pro fechamento? Se pegar a minha... É porque eu opero no simulador, né? Pra planilha eu considero, Guilherme. Mesma coisa. Se fosse pra me gerar a DAF, é a mesma coisa. Se me tirou com meio ponto no dólar, tem que considerar. Porque contou meio ponto. Entendeu? Com índice eu não protejo cinquenta. Com índice geralmente eu protejo com cinco ou dez pontos. É, o dólinha tá meio cansado dessa região, tá, galera? Tá? Pavio pra todo lado no índice, né? Olha no quinze, galera. Como é que ele tá? Dependendo bastante esse ponto, tá? A gente consegue até puxar esse ponto de suporte aqui, ó, pra cá. Teve mais toques aí. 525 a região do índice. Bastante pavio nesse ponto. Estou de fora do índice, de fora do dólar. Por enquanto, nada a fazer. O dólar perdeu dois de no quinze, né? Ponto do ajuste ali. Chegou a testar ele. Quase, né? Testou ele. Que era o nosso ponto de parcial. Então... Problema de vender o dólar perdendo essa doji aqui, galera, é só a linha d'água, tá? A linha d'água mede de duzentos que a gente tem ali. Ficou mais difícil pra gente vender o dólar perdendo essa doji aqui. Contra a tendência, né? Sinal de reversão que a gente tem. Uma estrela da tarde, mas fica mais complicado, tá? A gente não tem espaço pra desenvolver o trade. Vai fazer o café, Ralph. Tem que contar esse, Fábio. Tem que contar o último dia do mês. Você operou dia 31. Gerou a nota dia 31. Considera ele. Fala, Bruno. Boa tarde. Boa tarde. Os cinco minutos ele tá na média, né? Os cinco minutos ele já tá na média. A região de suporte que eu vejo mais interessante ali é a de linha d'água. É essa região que ele tá testando aí agora, tá, Lucas? Temos a média de duzentos e temos a linha d'água aí pro dólar tentar se segurar. Isso, é a data da operação. É a data da operação, Fábio. Cutuca o cachorro. Mandar um pedacinho de carne pra ele lá. Fala, Marco. Boa tarde, Bruno. Esse dólar continua respeitando isso aí, tá, galera? Segurando as médias. Tá pesando um pouco mais agora, querendo perder a linha d'água de novo. Cara de bagunça, né? Cara de bagunça. Vamos ver se ele respeita. Essa mini LTA pra ele aí. Tá. Quase pedi pra fazer cachorro latir. É, às vezes que ela começou latindo aqui, deu compra no índice, né? É, galera. O dólar recusou o ponto do ajuste. Tá recusando linha d'água. Rompeu 2G pra baixo. Fala, Lili. Boa tarde. Como coloca a linha d'água? Inserir indicador prior coach dia anterior, tá? Configuração dia anterior. Vai aparecer uma linha laranja. A única coisa que eu fiz foi mudar a cor aqui, espessura. Foi duas vezes que aconteceu direitinho, né, Mercado? Obrigado. Obrigado. No 60 ele está, já está, né, Armando? No 60 menos do seu índice, já está. Deixa eu considerar hoje. Ele tá trabalhando entre essa região de 103,500 e da linha d'água ali, tá? Talvez ele tenha um pouco menos, né? 104,300. Então, tá trabalhando mais nesse ponto aí. Pelo 60 menos fica mais claro que a gente consegue ver que ele tá lateral. Movimento feio, né, no dia. Movimento bem feio do índice no dia. Fala, Solto. Boa tarde. Rafael, tem a nota de corretagem, né? Tem a nota de corretagem, tá? Você pode tirar também no site. Fala, Shark. Boa tarde. Rafael. Valeu pelo like. A gente está deixando o pavio pra todo lado. No 15 minutos, tá só o pavio ali nos últimos dois quindos. O dólar. Comentei, né, pesando ali. Perdeu a 2G. Era um ponto mais complicadinho pra gente vender, mas perdeu a 2G. Vamos ver se ele dá um sinal mais claro aí. Andres, não vejo compra no índice ainda não, tá? Pra ser compra de retorno de retorno média, o preço tem que passar pra cima das médias, tá? No dólar, a gente tem esse movimento. Passando pra cima das médias, ele voltando ali, a gente tem retorno à média. Tá, no índice não. O índice, o sinal é pra venda. O preço vem trabalhando abaixo das médias, tá? Paulo, a marca d'água é esse código aqui atrás, ó. Que tem do dólar e do índice, tá? O código do ativo. A linha d'água é o fechamento do dia anterior. Ajuste não, fechamento, tá? Boa, Alcides, valeu ali. Sério, galera, tá falhando assim o áudio do YouTube? Do YouTube, não, do Zoom? Tá normal? Adriana, dá uma olhada na sua configuração aí, por gentileza. Talvez pode ser mau contato se você estiver usando fone de ouvido, alguma coisa do tipo assim. É, a galera tá falando que tá normal. Fala, Carlos. Boa tarde, Fábio. Valeu pelo like. No YouTube tá normal, né? Valeu, Robson. Adriana, dá uma olhadinha, por gentileza. Pode ser do... do seu computador ou celular. E... Boa tarde, Alex, tem como explicar como coloca os dados antigos e as variações dos índices vencidos? Felipe, você pode usar a série histórica. Que é o Infoot. Tá? Tem o Infoot. Então, ele é a série histórica. Tem todos os contratos do índice ID desde 2005, né? Se eu não me engano, isso. Toda movimentação desde 2005. E o dólar vem pra perder as médias, hein? Pastor, pra assistir pelo Zoom, precisa ter a conta na Semicapital, tá? Então, se você não tem a conta aberta, basta fazer a abertura de conta. Tá aí o link pra vocês fazerem a abertura, ó. No chat do YouTube. Tem na descrição, também no YouTube. E tem o QR Code no alto da tela pra vocês fazerem a abertura de conta, tá? Basta acessar e fazer o login, tá? E vai ter escrito lá em cima, Arena do Trader. É só clicar lá, tem o direcionamento pra sala do Zoom. Pelo Zoom, tá falhando? Drica. Não é estranho. Algumas pessoas falaram que tá normal, tá falhando, não. Beleza? Lembrando, tá até passando o banner pra vocês aí embaixo. Corretagem zero, pra quem tem conta aqui na Semicapital. Corretagem zero, contratos futuros. Aproveita que é só essa semana. Só vai até dia 7. Pra quem ainda não solicitou a plataforma aqui conosco. Ó, basta clicar nesse link aqui, tá? Tô mandando no chat aí pra vocês. Tanto do YouTube quanto do Zoom. Basta clicar. Vai direcionar pra essa página aqui. Se você não tem a conta aberta também, tem aqui o botãozinho pra fazer a abertura de conta. Só vem aqui embaixo e cadastral. Colocar nome, e-mail, telefone, CPF. Fazer essa continha aqui. Quero meu Profit Pro, tá? Não tem número de contratos que eu preciso operar. E não tem custo à plataforma. Fala, Maxwell. Boa tarde. Pegou um lá, R$105,00 e acabando de descobrir o canal Semicapital e me inscrevendo. Salve, salve. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Conte conosco. Estamos juntos. Álvaro, a margem mínima é R$25,00, tá? Acho que a maioria dos corretores trabalham com esse valor. R$25,00. Mas tem que tomar bastante cuidado, tá, galera? Não dá pra operar com R$25,00, né? Vamos ser sinceros. R$25,00 em índice. A gente tá falando um pouco mais de 100 pontos, né? Então, complicado. Bruno, eu passei um call no dólar, que chegou a andar ali 7,5 pontos, a nossa parcial era 8. Algumas pessoas fizeram um parcial com 7 pontos. Eu segurei e me tirou no 0x0. Me tirou com meio ponto, tá? E no índice eu fiz 2, tomei um loss. O outro chegou a andar um pouco mais de 100 pontos e tirou no preço de proteção também. Jan, se você tiver a conta na Semicapital, se cadastrar por esse link que eu mandei aí, tá? E aproveitar também fazer parte do nosso grupo do Telegram. Inclusive, a gente bateu lá a marca dos 700 pessoas já no nosso grupo. O grupo também está crescendo, tá? E o link pra quem não faz parte do nosso grupo do Telegram. Você tem direito à plataforma ProfitPro por período indeterminado, tá? Não só até dia 7. Até dia 7 é o período pra você solicitar a plataforma. Até dia 7 é pra solicitar. A plataforma é liberada pra vocês por período indeterminado e não tem número de contratos. Estocasco do dólar já tá começando a gritar ali, né? Vamos ver se ele faz uma correção pra gente da retorno média pra venda então, tá, galera? Não quis permanecer acima da linha d'água. Tá pesando. O movimento do dólar tá mais chatinho no dia de hoje. Tá lateral. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Jorge, eu indico em torno de 1.500 a 2.000 reais pra cada mini contrato de índice, tá? E de 3.000 dólar, porque o estope do dólar é mais caro. Pra você ter um pouco mais de oxigênio e pra operar ao longo do mês. Não precisa, Chaque. Não tem número de contratos mais, tá? Se você contratar diretamente hoje, tem. Por esse link que eu mandei aí, vocês têm a plataforma gratuita, galera. Boa, Drica. Valeu pelo like. Valeu, Marcão. Lembrando, pessoal, do like aí. E realmente, né, a meta é nossos 500 likes aí. Tamo com um gap gigantesco, galera. 334 pessoas assistindo. Apenas 207 likes. Então dá pra melhorar. Quem puder deixar o joinha, faz chegar essa live pra mais pessoas também. Eu tenho certeza que a gente consegue ajudar aqui um grande número de pessoas com essas lives. A gente não ajuda todo mundo, né? Não agrada todo mundo, mas a gente ajuda a maioria. A linha d'água tá no... Do dólar? 5,712,50. A linha d'água do dólar, 5,712,50. Tá? No 11,50 é a média de 200. Fechou perdendo essa região, né, Dolinha? O 15, ele perdeu a 2G bonitinha, hein? Contratou pela manhã o link que o Pedro enviou. Boa, Mercado? Não, não tem problema nenhum. Já garante a plataforma. Isso aí. Valeu, Roberto. Tamo junto. Mr. Edgar, eu uso as médias de 9,21 exponenciais, 200 aritmética. Ó, as configurações aí no chat do YouTube pra você. Entrei com 30 reais, fiz 10 reais ontem e hoje. Considerando o valor inicial, mais que meta ontem e hoje. Entrou com 30 reais, Carlos? Então, eu não recomendo, tá? Porque é um stop muito pequeno. Você fica ali a mercer de uma, duas operações no máximo, com um contrato, com dois contratos. Tá? Muito complicado. Não recomendo. Quando eu comecei também, eu comecei bem pequeno. Tá? Deu certo? Deu, mas eu não recomendo. Porque senão a gente acaba virando estatística, né? Do número absurdo ali de pessoas que quebram na bolsa. A gente tem uma volatilidade do índice em média de 240, 250 pontos. A gente não pode ir com um stop de 100 e já acaba quebrando a conta. Então, complicado. Valeu, Léo. Sumido. Boa tarde. Valeu. Feliz 2002 pra você também, sua família. Iniciante. Sim. Vejo vendas pra ele. Só preciso de um ponto pra poder vender o dólar agora. Ele já fechou aqui, perdendo essa mini LTA, né? Que a gente pode considerar, tá? Dá pra traçar um canalzinho. Eu queria que ele fizesse uma correçãozinha primeiro ali pra gente. Tentar vender um pouco mais acima. Pra gente vender o dólar aí agora, o stop teria que ser acima da linha d'água. Tem um stop de 10,5 pontos, 11 pontos, né? Um stop mais caro, tá? Vamos ver se ele chega aqui pra gente. Então, retorno à média pra venda. Já que ele já perdeu esse ponto. Já perdeu esse ponto. Fechou abaixo aqui dessa LTA. Então, princípio da bipolaridade, né? Perde esse ponto. Volta a testar como resistência agora pra começar a pesar. Então, pontos que eu quero vender o dólar. Quero vender mais caro, né? Se for pra mim comprar, eu quero comprar mais barato. Se for pra vender, eu quero vender mais caro. Quanto que eu quero vender o dólar nessa região, tá? Pra gente poder pegar esse pullback aqui. Tentar continuar esse movimento de queda ali. Tava de férias, Léo? Boa, valeu pelo like. Tchau. Sim, Carlos. É porque tem muita propaganda, né, cara? A gente vê muita coisa aí no YouTube, Instagram. Pra começar com 100 reais, que vai fazer 500 por dia. Né? Complicado, né? Tem muita propaganda falsa aí. E acaba iludindo muita gente. Tenta. Índice segurou no ponto suporte, hein, galera? É até 9.1, tá? Mas eu não tenho muito passado 9.1, não. Principalmente nos 5 minutos, tem falhado bastante. Tá vendido, Beto? Boa. É, ele não tá me dando chance de entrar ali, viu, cara? Já tá vendido. Agora é só segurar. Tem o Bola aí, tá? Chegou na região do Bola. Tá. Qual a diferença da corretagem se colocar a saída ou que zerar a operação? Corretagem nenhuma, Rafael. A corretagem é zero na semi-capital. O que você vai pagar ali de taxa são emolumentos e taxa de registro, né? São os custos da B3. Se a média de 9 cruzar com a de 21 da entrada de venda no dólar, eu não faço operações só pelo cruzamento da média. Tá? Não faço operações só pelo cruzamento da média. As médias me indicam principalmente direção, suporte e resistência. Se a média de 9 cruza pra baixo da de 21, começa a me mostrar mais vendas sim. Já tava me mostrando pelo 15 minutos, tá, galera? Eu só não passei por causa da linha d'água. Mas essa figura aqui, ó, inclusive é uma coisa que eu tô abordando na mentoria também. A gente consegue identificar os mesmos padrões de tempos gráficos maiores, aplicar em tempos gráficos menores. Então a gente tem aqui um movimento de alta e temos um conjunto aqui que é uma figura de reversão. A gente tem essa figura de reversão. Tá? O que que é isso aqui? É uma estrela da tarde. Vale por 60 minutos, vale pro gráfico diário, vale por 5, tá? Agora, taxa de acerto, payoff é diferente. Então aí entra a parte do gerenciamento. Mas dá pra usar também e aproveitar como a gente viu aqui, ó. Funciona a mesma coisa. Por que que eu não passei a venda aqui? Por causa da linha d'água. Então a probabilidade de falhar, chegar nesse ponto da linha d'água do 12, tá? Do 12,50 e voltar, era grande. Tem nem visto o movimento de compra anterior. Tá vendido, né, vetor? Não quer que volta não. Tá certo. Vai protegendo, é isso mesmo. O dólar formou um ocói? Qual o tempo gráfico, HD? Compra no índice? Ele mostrou bastante defesa desse ponto, né, Luciano? A gente até pelo 15 minutos, a gente poderia comprar o rompimento desse candle aqui, tá? Desse martelinho. Só que ele tá bem lateral, né? Ele tá bem lateral nessa região. Tem a VWAP no 880, tá? Do índice. 880. Pois é, Pri. Não tá querendo corrigir, não. Vamos ver, né? Um pavio ali. E aí? A estratégia do 9.1 seria compra no índice aqui, ó. No fechamento desse candle. Seria no 740, tá? Aproximadamente. 740. Tem falhado bastante comigo nos 5 minutos. Eu fiz alguns testes e acabei não gostando. Então, tô evitando de passar o 9.1. Além do mais, eu sou mais seguidor de tendência, né? Então, uma estratégia que é contra a tendência é sempre mais arriscado pra gente. A da 2G, Guilherme? É, quando o stop é maior do que o nosso primeiro ponto ali, seja de suporte ou de resistência, que impede do preço evoluir, aí eu prefiro ficar de fora. Tá? Quando o stop é mais caro do que o espaço que a gente tem pra percorrer com o ativo. Então, eu prefiro ficar de fora. Galera, é um retorno à média de venda no índice novamente. É um retorno à média de venda no índice novamente. Aciona nos 700, né? Ó, vou passar. Deixa eu colocar dois aqui. Aciona nos 710, tá? Venda no índice. Stop bem mais curto, né? Vem cá, índice. Aciona nos 710 a venda pro índice. Stop no 850. Nosso objetivo vai ficar nos 570, 575, né? É, isso aí. Venda nos 710 no índice, também de retorno à média. Stop no 850, alvo 575 do índice, tá? Lá no ponto de suporte. Vamos ver se ele vem pra corrigir esse ponto aí pra baixo. Dólar tá chegando nas médias. Vamos ver como é que ele se comporta nessa região. Daqui a pouco aperto stop do índice. Stop mais curto. Ó, já tá andando aí pra gente 50 pontos. Vamos ver se ele vem, tá? Objetivo 575, é o primeiro objetivo do índice. Meu gráfico aqui está com quem nos diferentes... Mesmo tempo gráfico, Bruno? Estranho mesmo. Confere se o ativo é certo, o tempo gráfico é o mesmo. É, ficou um pouco mais difícil, né, Guilherme? Fazer aquela leitura lá, realmente. Galera, o alvo do índice é mais curto, tá? Dessa operação, o stop também tá mais curto, tá? De 140 pontos aí, tá andando 60. Novamente, com 100 pontos eu protejo o índice. Tá? 90, 100 pontos ali eu vou proteger. Tá? Gustavo, eu não vejo compra no dólar agora não, cara. Eu vejo mais vendas pra ele, tá? Trabalhando abaixo da linha d'água ali, rompeu esse ponto aqui. Essa mini LTA, eu vejo mais vendas, tá? Não vejo compra não. Por enquanto não. Sim, Renan, eu sempre tento entrar abaixo, é, num tique, tá? Seja 5 ou 10 pontos. Às vezes por causa do spread me executa. Então, eu não pego pelo pavio, não. Eu entro um tique abaixo. Um, dois tiques abaixo, tá? É, no dólar também agora eu não vejo não, galera. Tá mais bagunceiro o dólar, tá? Fala, Pedro. Boa tarde. Valeu, ótimas operações pra todos nós. Wander, depende da estratégia, tá? Cada gerenciamento, cada estratégia pode ter um gerenciamento diferente. As maneiras que eu gosto de conduzir o trader. Eu gosto de conduzir fazendo barra a barra pelos 5 minutos, tá? Depois que eu já fiz a parcial ali, eu vou conduzindo pelo gráfico de 5 minutos. Então, se eu estou vendido a cada candle negativo, eu vou descendo pra máxima desse candle, tá? Se eu estou comprado, eu vou subindo pra mínima desse candle comprador. Posso também levar pelo 15 minutos. A partir do momento que o movimento começa a desenvolver, eu posso também levar pelo 15 minutos. Ou posso levar também pela média de 9. Tá, então, enquanto o candle não virar a média de 9, eu não estopo a operação, tá? Se eu estopo mais manual. Tá, então, enquanto o candle não virar a média de 9, eu não estopo a operação, tá? Vou abrir a conta e me inscrever no curso, no site. Não, Edson, não tem a plataforma gratuita, não, tá? Só tem outra promoção que eu não estou sabendo, mas teoricamente não. É por esse link aí, está acima de sua mensagem. Não sei se você já está conseguindo ver, está acima de sua mensagem, tá? Solicita por esse link, pra ter certeza da plataforma. Tá, e pra garantir a plataforma precisa ter a conta na CM, saldo em conta e ter o perfil agressivo, tá, galera? Pra poder fazer operações day trade. Tem que ter o perfil agressivo. Bora, índice. Galera, 85,90 pontos no índice. Ó, vou proteger a operação, tá? Nossa parcial ali com 140. Stop do índice vai pro zero. Cinco pontinhos, tá? Cinco pontinhos do nosso preço de entrada. Parcial no índice. Parcial feito no índice. Operação tá no zero. Agora deixa correr, tá? Vamos ver se ele vem pra perder esse ponto de suporte aí. Beleza? Parcial feita no índice, galera. Cuidado com essa região, já segurou bastante aí, deixou o pavio. Vamos ver se ele vem pra pesar aí. Não, Bruno, não considero linha d'água demais, não. A última que eu passei foi de linha d'água. Tá? Essa é a estratégia de retorno à média, galera. A gente tenta aproveitar esse movimento aí, ó. Por que eu espero uma correção? Porque eu quero vender mais caro. Tá? É por isso. Ó, pra fazer o pullback. Onde que eu quero vender? No ponto mais caro possível. Pra poder continuar pegando esse movimento. Então essa é a estratégia. É pegar o alvo do pullback aqui. E tentar seguir a tendência. Tá? Olha o índice indo ali. Coisa linda. Já fizeram o parcial nele aí? Protegeram a operação? Tá? Bora, índice. Tem que tomar um pouco de cuidado nessa região, tá, galera? Índice já segurou bastante ali nos 500. Então protege a operação aí. Já adianta a parcial. Adianta não, né? Já passou bem na nossa parcial, tá? Então protege a operação aí. Boa, índice. Certo com a mínima do dia também, tá, galera? Próximo ponto do índice. Pode segurar ali a mínima do dia. Região 103,370. Tá chegando lá já. Coisa linda. O índice é lindo. Nunca critiquei, Ralf. Nunca critiquei. Chegou na mínima do dia, galera. Pôs no bolso, Eric. Boa. Coisa linda de operação no índice, galera. Coisa linda. Tô precisando de mil pontos no índice. Tem bastante tempo que eu não pego mil pontos aqui. Bora, índice. Vem, se eu tirar minha saída final aqui. Quantos pontos já tá dando essa operação? Caramba, hein? Que barrona. Renovou mínima. 400 pontos, galera. Mô, louco. Ó, vamos descer o stop aqui. Não é o ideal, mas a barra está gigante, tá? Pra gente não devolver mais. Novo stop do índice. 103,400 e... Eita, Lili. 400 não, né? Que barrona, índice. É, vai ter que ser no... Eita, Lili. Galera, vamos descer no stop. Vamos descer no stop. Vem, índice, pra gente. Ó, novo stop do índice. 450, tá? 450. 103,450. Um cachorro latiu. 103,450. Novo stop do índice. Nunca critiquei o índice, galera. Nunca critiquei. Tem os melhores... Os melhores apelidos aqui. Nunca critiquei o índice. Tá louco? E aí, de quem fala mal do índice? É, tem que elogiar, né, Ralf? Índice é maravilhoso. Nunca critiquei. Tá louco? Galera, o stop do índice tá no 450, tá? Não dá pra apertar mais, não. Quem quiser sair da operação aí, porque tá muito esticado. Tá bastante esticado. Quem quiser sair daí, ok. Tá? Eu tô mantendo o stop ali no 450. Vamos ver se ele vem mais pra baixo. Que barrona no 15, barrona no 60. Já aí, eu nunca critiquei o índice. Nunca coloquei o apelido nele. Saiu da operação HD do índice? Deu tempo de ajustar o stop, não? Valeu, Amanda. O índice sempre foi top, né, Felipe? Valeu, André. Tamo junto. Valeu, André. Valeu, André. Valeu, André. É, próximo ponto do índice que eu vejo, galera, é o bola, tá? 103 mil. Tá muito esticado. Não queria que ele fizesse uma correção muito grande pra não tirar a gente ali. Tá? Tá bem esticado, sim, o índice. Queria que ele ficasse por aí pra voltar a pesar. Fica por aí pra voltar a pesar, índice. Não sobe muito, não. Próximo ponto, 103 mil, tá? O bola dele. Galera, aproveita e deixa o like aí. 377 pessoas assistindo, 257 joinhas. Quem puder deixar o like, contribuir com o canal, fazer crescer cada vez mais. A gente chega nessa meta dos 500 joinha. 2,5, né? O fluxo cambial, ele. Comprou na região de FIBA, HD. Bom ponto, tá? Desse último movimento. 50% FIBA? Isso. 200 pontos estamos dando pra ele aí, tá, galera? 200 nada, né? Ele foi até aqui pra baixo. 300 pontos. O problema fica mais difícil pra gente apertar o stop do índice aí, né? Tá bem esticado. É, vou manter nos 450 ainda, tá? Deixa eu ver se pelo 3 minutos a gente consegue apertar. É, pelo 3 minutos é lá mesmo, tá, galera? Stop. Ó. 435, tá? É o que dá pra fazer. 400 e... É. 103, 435, tá? Tô apertando pelo 3 minutos. Pelo 5 ficou bastante esticado. Pelo 15... Vamos ver se ele fica por aí e volta a pesar. Vem logo pro 100 mil índice. Não xinga não, Marcão. Índice é coisa maravilhosa. Eu nunca critiquei, galera. A festa do 100K, Glauber. Nossa, quando rompeu foi uma festa mesmo. Com um tempão pra romper. Tá. 100 mil é logo ali. Galera, não dá pra proteger mais, tá? Já tô usando ali o 3 minutos. Eu não gosto quando dá uma barra muito esticada assim, que a gente fica sem parâmetro, né? Como eu falei, eu gosto de fazer o barra-barra. Tem que fechar uma barra negativa pra gente apertar stop mais. O ideal dessa operação ainda seria o stop lá no preço de entrada. Mas aí é devolver 400 pontos pro índice, né? A gente fez a parcial. Ó, o stop, devolver 400 nada. Quase 600 pontos. Tá? Seria o stop ideal. Devolver 600 pontos? Não vou, né? Rosângelo, não dá pra entrar. Já fizemos parcial. Já estamos com a operação mais que protegida. A nossa entrada do índice foi lá no 710. 710. Como eu falei, chegou a andar 600 pontos, tá? Não dá pra entrar agora, não. Ó, galera. Fechou uma barra negativa aí. Vamos apertar o stop, então. Tá? Vamos apertar o stop. Novo stop do índice. 103,340, tá? 103,340. 103,340. Vem, índice. 100 mil. 100 mil tá logo ali. Ó, tem o bola aí, tá? 103 mil, tá, galera? O índice pode sentir. Já dá pra considerar, na verdade, né? Já tá quase ali. É. Chegou a bater 0,80. Dá pra considerar que ele chegou no bola, tá? O stop do índice tá no 103,340. Fala, Lígia. Boa tarde. Ah, se o índice permitir, a gente vai carregar ele até o 100 mil. Vambora. Deixa ele ir, galera. Deixa ele ir. Não dá pra apertar mais agora, não. Alex, faz sentido ter stop gain? Se você sempre joga o stop gain pra baixo, não seria melhor após pegar a ordem e excluir o stop gain? Júlia, eu tento surfar o movimento, porque senão eu vou trabalhar com o alvo fixo, tá? Então, por isso que eu vou tentando abaixar o stop. A minha saída final, minha parcial eu já fiz. A parcial já tá no bolso. Se ele voltar aqui, ó, a minha parcial do índice foi lá no 575. A parcial foi no 575. Eu já tô com o stop protegido no 340. Tá? Tô carregando a operação. Minha saída final eu vou descendo cada vez mais. Vou tentando levar esse movimento de venda aí, cada vez mais pra baixo. Entendeu? O ideal é que nunca pegue esse movimento de saída final. Se o movimento tiver direcional, tiver com força vendedora, igual a gente já tá posicionado na venda, eu vou tentando carregar a operação cada vez mais. A título de curiosidade, se todo mundo combinasse de fazer uma venda ou uma compra no índice. faria alguma diferença? Nem cosquinha, Júnior. Faria diferença alguma, cara. Pessoa física não traz movimento para o mercado, não. Tá? O grande movimento, não. Claro, traz movimento sim. Tá? Mas esse movimento de barra boa, movimento direcional, não traz diferença, não. Pois é, Júnior. Nem cócegas. Fala, Ana. Boa tarde. Galera, tô de olho pro dólar aqui. O dólar tá recusando a linha d'água de novo. Tá? Por que eu não passo compra de rompimento da linha d'água no dólar agora? Porque já testou várias vezes. Então, perde a efetividade da estratégia. Então, não dá para a gente pensar nisso, não. Querendo movimentar o mercado, né, Nádia? Com dois contratos? Com cinco contratos no simulador, querendo movimentar o mercado? Galera, o stop do índice está no 340, não tem como apertar mais. Coloquei ali pelo fechamento dos cinco minutos. Pelo 15, ainda seria lá em cima. Pelo 3... É, pelo 3 teria que esperar ainda, né? Estou pelo 5 mesmo, tá? Ora, índice, continua aí. Saiu do loz, Luciana. Boa. Bora. Ontem o dia foi... Ontem eu estopei o índice, né, galera? Ontem eu estopei o índice. Estava bem chato o dia ontem. Guilherme, eu estou até vendo aqui uma venda para o dólar, tá? Porque vai dar retorno na média para o dólar, perdendo a mínima do que a do anterior nos cinco minutos. Se confirmar, pode ser início de movimento sim, tá? O que eu comentei aqui com vocês, galera? Princípio da bipolaridade, tá? Onde era resistência ou onde era suporte, inverte. Onde era suporte no dólar? A gente tinha aqui, ó. Ele marcou fundo, testou. A gente tem o quê? Uma linha de um canal, tá? Uma LTA. Dois topos ou dois fundos já basta para a gente traçar uma linha. Perdeu esse movimento aqui. Onde ele está voltando para testar? Aqui. Está dando retorno à média com esse ponto aqui virando resistência. Linha d'água, média de 200 e a linha do canal. Tá? A linha da LTA de alto para ele aqui. Então, confirmando, ó. Está até acionando, tá? Ah, me espera. Espera. Ó, a venda no dólar, galera, vai ficar no 08, tá? 5708. Espera aí, dolinha. 5708 para vender o dólar. 8 pontos. 8 pontos a nossa parcial, tá? Galera, índice. Vamos apertar mais esse stop aí. Novo stop do índice, 215. Novo stop do índice, 215. Tá? 103, 215. Novo stop do índice. Dólar, acionou no 08. Stop está no 16. E objetivo é o bola, tá? Retornar média no dólar também ali. Tá? 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 Índice. Nosso stop já está no 215. Coisa linda de operação de venda no índice. Deu a estratégia para vender o dólar também. Não tem como ficar escolhendo, né? Então, venda... Passei venda nos dois aí. Fala, Carol. Boa tarde. Estamos querendo. Nos 700 ali, a gente chega nos mil pontos no índice. Vamos ver se ele deixa, né? Nos 700, a gente bate mil pontos no índice. A operação está bem apertadinha, galera. A gente está perdendo a força ali. Então, coloquei o stop no 215, tá? 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 Quantos pontos é essa operação do índice aí? 640, chegou a andar? Isso, né? Ó, o dólar acionou, está no preço de entrada, venda no 0,8, alvo no bola, 0,0, stop no 16, tá? Tá? É, para vender o índice agora, teria que esperar um pullback, sim. Teria que esperar uma correção. Então, João, existe essa correlação, né? Correlação negativa, que quando um sobe, o outro desce, mas ela não é absoluta. Se a gente for olhar, neste momento, se o pregão acabasse agora, a gente teria o índice bem negativo e teríamos o dólar também negativo, tá? Eu fico mais tranquilo quando a gente já está bem protegido no índice, como a gente está agora. Tá? Mas é por isso que a gente usa estratégia, para a gente não colocar a subjetividade no mercado. Tem estratégia para isso, e quando der estratégia, a gente tem que entrar. Se não der, fica de fora. Quando der, tem que entrar. Se não, não adianta ter estratégia, né? A gente pode ir pelo achizo. O minuto não fura o fundo, seria melhor descer a venda. O stop ideal já está no 215, já está bem apertado, Eric. Meu stop do índice já está no 215. Já estou garantindo, dessa operação, 500 pontos fora parcial. Já estou garantindo 500 pontos fora parcial. Acho que não tem como apertar mais, ele está ali no 150 agora. Não é, Josi? Para criticar, aparece mais, né? Mas é isso, galera. Estratégia dá stop também. Toda estratégia falha. Não tem essa estratégia que é perfeita. Qual é o alvo quando topo duplo é confirmado? O tamanho do M, Marcão. O tamanho do M. Se a gente tem um movimento de alta e confirma um topo duplo, quando perde a linha do pescoço, esse tamanho aqui você projeta para baixo. É o tamanho do M. Esse é o alvo. Pode ser que vá mais? Pode, mas o alvo é o tamanho do M. Saiu do índice, Júnior? É, eu ainda estou com o stop ali nos 215. Vamos ver. Vamos ver se ele vem mais. É uma excelente plataforma, né, Bruno? Estava pelo Home Broker, né? Pela plataforma é muito mais fácil. Ordem Yoko, então, facilita bastante, galera. Solita bastante a nossa vida. Deixa eu anotar isso aqui. Peraí, peraí. Estou naquela do dólar ainda, galera. Nem terminei de anotar aquela do dólar, que a gente saiu no zero. Bora do a linha para baixo também. Índice do a linha para baixo. Tá bom. Essa estratégia mudou minha vida do loss para o gain. O difícil é ter a calma. Júlio, é treinável, cara. Tá? Quando eu iniciei também, eu não tinha essa paciência toda, não. Mas não adianta a gente ficar desesperado, né? Quando a gente entra na operação, a gente tem que ter consciência que o stop existe. A gente está fazendo operação de risco, né? Renda variável. Day trade. Mais arriscado, então, que swing trade, que buy in road. Porque a gente precisa topar a operação, senão vira uma bola de neve. Mas é prática, cara. Eu leio muito. Eu leio todo dia. Então, eu já li bastante livros sobre o mercado, sobre gestão emocional. E ajuda bastante. Ajuda muito. Faz muita diferença. Ninguém gosta de uma stop, né? Mas existe. Valeu, Marcão. Tamo junto. Valeu, Marcão. Tá contigo ainda, Júnior? Bora. Então, vambora. Vê se esse índice dá mil pontos pra gente aí. Mil pontos vai dar nos 710, né? Bora, hein? Você nunca te pedi nada. A linha já está deixando o pavio pelo 15, pelo 60. Fala, Droga Vaz. Falta 100 pontinhos? Boa. Boa. Excelente. Entrou um pouquinho mais acima. Funcionou o setup do cachorro aí também, Guilherme? Boa. Vamos tentar levar, galera. Paciência. Stop dando 215. Se voltar, se voltar, a gente já está bem protegido, tomara que não volte. A gente já está bem protegido no índice. No dólar está ali brigando próximo do nosso ponto de entrada. Tem que esperar, né? Fala, Luiz. Estamos vendidos no índice desde os 710. Vendeu 975? Droga Vaz. 103, né? 102 não. 103. Ah, 102 vai dar mil pontos. Boa. Boa. Não, respondi, Luiz. Acabei de responder. A gente já está vendido no índice. No dólar, eu passei a venda. Também acionou ali. O stop no dólar está no 16. Está querendo azedar o dólar, se segurando. E o alvo do dólar é o 0,0. O alvo do índice já foi. Agora estamos surfando a onda aí. Estamos surfando. Mil pontos vai dar no 710. Deu mil pontos, Dora Cavaz. Boa. Parabéns. Vamos lá. Tira uma dúvida. Sua entrada no índice foi no 710. Saltou para 845. Por conta de dois contratos. Por causa da parcial. Por causa da parcial, Everton. O que o trade andou. O que o trade andou aqui. Eu entrei em 710. Ele já andou para a gente 740 pontos. Por que ele está considerando 860? Porque essa diferença já está no bolso. Já é nosso ponto de parcial. Mas os mil pontos da operação danos 710. Que foi o nosso ponto que a gente entrou aqui. Ele vai dar mil pontos antes. Somando a parcial. Os mil pontos da operação danos 710. Galera, novo stop do índice. O dólar está querendo azedar. Novo stop do índice. 175, tá? 103, 175. Novo stop do índice. 103, 175. Ora, índice. Mil pontos. Estamos precisando. Edson, eu não estou comprado no dólar, não. Estou vendido. Ele está quase me estopando ali. O stop está no 16. Tá? Agora eu não tenho nada no dólar, não. A entrada foi lá no 0,8. Tá? Ah, você está comprado no dólar? Está comprado qual ponto? No 0,8? Protege a operação e deixa ir. Se você está comprado no 0,8, protege a operação e deixa ir. Espaço. Ele tem essa região do 16, que é onde está o meu stop ali, que ele pode sentir. Foi marcado por esse topinho, ó. Tem a região do 16 aqui, tá? Pode sentir um pouco. E tem a região lá dos 24, 25, 57, 24, 57, 25. 5, 57, 24, 57, 25, ele pode sentir também, tá? Índice e dolinha para baixo dos dois. Chegar no 102, já está bem esticado, tá, Bruno? Chegar no 102, no bola, em linha reta, o índice eu não acredito. Ele está bem esticado. Pode ser, pode ser, mas está bem esticado. Tá? Não gostaria que ele nos tirasse ali antes dos mil pontos. Mas ele chegou no bola, né? Então, já chegou no bola ali de 103, que é um número, ó. Já está começando a segurar o índice. Tá? E o dólar vai tirar. Quase lá. Tirou. De fora do dólar, galera. Quem entrou na venda do dólar está de fora. Valeu, Daniel. Parabéns pela meta. Tem sim, Flaviano. O número bola, né, do índice, tá? 103 mil. Comprando um ponto de FIBA, HD? É o 50%, né? HD, mas você comprou de novo? Porque a compra sua foi aqui, não foi? Cadê? Compra sua foi nesse movimento aqui, não? Comprou no 03, tá bem comprado. Vai carregando. Protege, vai carregando. Nicole, olha o João no índice. É, o dólar começa a ficar muito chato na região de linha d'água, né? Boa, HD. Protege, deixa aí. Galera, quem tá comigo no índice ainda, o stop é no 175, tá? Não tem o que fazer. No ponto que a HD comprou no dólar? Ah, ver o up nos dois minutos, eu não considero muito. Deixa eu ver aqui. É. Tá por esse martelinho aqui, né? É, não é muita operação que eu faço, não. Não é mais que eu já tinha perdido esse ponto aqui. O movimento desse em sequência de queda. Mas, bom, bom que deu certo. Galera, o stop do índice fechou o candle comprador. Então, mantenho lá no 175, tá? Mantenho no 175. Ora, índice, mil pontos pra gente. 710, vem, dá mil pontos pra gente. Dá mais com a liquidez, assim, né, galera? Hoje a gente tem um pouco de liquidez a mais. Mas quem tá acompanhando a sala tarde aí... Liquidez tá sendo um problema. Movimento de direção que ele deu pra gente aí, a gente aproveitou, porque não tá dando muito movimento assim, não. Tá? Tá? Erro técnico, considerar, colocar o stop meio ponto acima da LTA. Acima da LTA, a gente considera o top e o fundo, tá? Seria os pontos mais relevantes. Guilherme. A diferença for pouca, vale testar, tá? Confesso que eu nunca testei. O que eu considero pra mim que para de fazer sentido? Quando ele rompe um top anterior. Então, por que que meu stop era aqui? Porque ele rompeu esse top, né? Porque que ele volta a confirmar pra mim, ó. Aqui ele volta a confirmar pra mim o quê? Em vez de ele dar continuidade aqui e fazer um topo mais baixo e voltar pra confirmar o pullback, ele deixa pra mim um fundo mais alto e rompe o topo anterior. Então, pra mim, esse ponto para de fazer sentido. A compra do dólar foi uma excelente compra. Excelente compra, João. Eu não faria, não é muito meu perfil, mas foi uma excelente compra. Sim, Anselmo. Os dois contratos, tá? Tanto o dólar quanto o índice. No 5, no 15 e no 60 minutos. O meu gráfico principal é de 5 minutos. Sim. É por isso que a gente tem oferta de compra e venda, né, João? Bom, isso realmente é o mais interessante. Galera, cuidado com a região de máxima do dólar aí, tá? Quem tá comprado. Essa região de máxima do dólar aí. Já recusou algumas vezes, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Principalmente ali, ó, 24, 25, tá? 5,7, 24, 5,7, 25. 5,7, 25. Boa, Simão. Parabéns pela meta. Tô carregando o índice ainda, galera. Vamos ver se ele vem e ele dá os mil pontos pra gente. Tô carregando essa coisa linda aí ainda. Galera, aproveitando aí, quem puder deixar o joinha, deixar o like, faz chegar essa live pra mais pessoas também. Então, o YouTube entende aí. Quando vocês deixam o like, divulga pra mais pessoas e a gente acaba ajudando mais gente no mercado também, beleza? Boa índice. Vem renovando o mínima. Boa índice. Boa índice. 850 pontos já foi, hein, galera? 850 pontos ele já correu. Galera, deixou pra vir ali. Talvez seja um pouco ruim pra gente apertar, tá? Mas é o ponto. Fechou aqui no negativo. 103,040, tá? 103,040. Novo stop do índice. 103,040. Stop do índice. Quem quiser acompanhar pelo 15 minutos... Não é errado também, não. Pelo 15 minutos, o stop tem que ficar nos 225 ainda, tá? Pelo 15 minutos, 103,225. Eu tô levando pelo 5. Fechou barra negativa. Então, o stop tá nos 103,040. Maxwell, não. Isso são mais ferramentas de quem opera fluxo, né? Eu não opero muito fluxo, não. Tá? Aliás, acho que eu não tenho nada de fluxo, né? Tenho volume ali financeiro, pode chamar. Mas não tenho... Não é meu perfil opera fluxo, não. Dá pra carregar o dólar até o... Vai protegendo. Vai protegendo. Faz o barra-barra também, Edson. Vai fazendo o barra-barra. Stop do índice no 0,40, tá, galera? 103,040. Vamos sufando. Joinha todo dia. Valeu, Simão. Nunca pensei que dava pro CPF tirar dinheiro à tarde desse mercado sem volatilidade, aprendendo sempre. Dá sim, Simão. Primordial. Ter disciplina, ter uma boa estratégia, ter gerenciamento. Tá? A liquidez pode cair, pode reduzir sim. Mas quando entra volume, a gente consegue pegar boas oportunidades também. Agora, quando o mercado andando de lado, realmente fica mais difícil, né? Acontece também na parte da manhã isso, tá? À tarde acontece um pouco mais, mas na parte da manhã também acontece. Bora, Índice. Mil pontos pra gente. Boa, Drica. Lembrando, pessoal, do joinha, do like. Esse índice ainda pode testar a região de 102 ali, tá, galera? 102. O que é que é esse ponto de suporte meu aqui? 102.750, né? Vai ser quase nossos mil pontos. Ó, pelo FUT, por que eu tracei esse ponto de suporte pro índice? Por causa que ele já testou no futuro aqui, tá? Testou essa região. Então, eu tenho esse ponto aqui como ponto de suporte pra ele, tá? 102.750. Vai dar quase nossos mil pontos ali. Tá? Tá? Tomara que vá sim tirar a gente, né? Saiu do dólar no zero, Hilda. Boa. E no índice, Hilda? Tá no 0,40? Tá no 103, 0,40? Protegendo a operação. Boa, Simão. Já contratou a plataforma. Mudar a corretora. Tamo junto. Gustavo, sempre entra, tá? Ponto de suporte sempre vai entrar ponto de compra. É um ponto de compra. Ponto de resistência sempre vai entrar venda. É um ponto de venda, tá? Porque se não, não formaria o suporte, se não, não formaria a resistência. Porque chegou a determinada região de preço, os vendedores não quiseram que o preço passasse dessa região, entrou bastante venda, formou um ponto de resistência. No caso da compra, é a mesma coisa. Os compradores determinaram que aquele ponto era o suficiente, chegou naquela região, entrou bastante volume e comprador, formou suporte, empurrou o preço pra cima. Então, sempre entra. Agora, depende da quantidade de volume que vai entrar. Se vai ser um direcional, se vai ser um ponto pra você entrar e der movimento na posição contrária, tá? Seja na resistência, seja no suporte. Mas entrar, entra, porque se não, não formaria. Galera, eu vou apertar o índice mais. Fechou o quendo negativo, tá fechando cada vez quendo os menores ali. Stop do índice, 980, tá? 102,980 stop do índice. 102,980 stop do índice. Caramba, índice. Pendinha boa. Mas pode dar mil pontos pra gente ainda. Não acho ruim, não. Não vejo nada no dólar agora, galera. Não vejo absolutamente nada no dolinha agora. Hilda, já abaixa aí, tá? 102,980. 103,020, Ciro. Boa, tá ali, coladinho ali. Tá ali, coladinho ali. E agora tá caindo uma chuva aqui. Galera, dá um minutinho pra mim. Um minutinho eu já volto. Só pegar uma água ali. Ó, stop do índice, 980, dólar, tô de fora, tá? Tá ali, coladinho ali. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto